Bom dia amigos, sou o Marco Cano, Vida a Vez e Sempre, vou mostrar aqui para vocês, um abacate carregado, um abacate bonito, muito lindo, coisa linda para o abacate carregado, em cima da laje, uma coisa bonita, totalmente carregado, olha que coisa bonita, cada um bonito só, tudo carregado, olha só pessoal, que maravilha, olha, em cima da minha laje, olha que coisa linda, em cima das telhas, fica a usar o porquê que eu fiz, para ver se deu resultado, está aí, olha, coisa linda, totalmente carregado, ó, bom dia amigos, sou o Marco Cano, Vida a Vez e Sempre, aqui ó, hoje é dia da colhe do abacate aqui do vizinho, em cima da minha laje, em cima da laje, aqui ó, quase dois baldes de abacate já, e assim ó, carregado, um abacate maravilhoso, ó, hoje é dia da colhe do abacate, bom dia,